Boa noite minha galera A partir de agora vai começar a minha live pelo Youtube, pelos Facebooks Reinil Saguiar e Reinil Saguiar conquistando o Brasil Vamos começar esse negócio mais ou menos assim Primeiramente agradecer a Deus e a todos meus fãs de todo o Brasil Valeu Quero agradecer também primeiramente aos meus filhos Que estão dando total apoio a essa live, valeu Meus filhos Renan Aguiar, Rubi Aguiar e Carol, valeu E vamos começar a live mais ou menos assim Reinilson Aguiar conquistando o Brasil Bora moçada de casa dançar com o Reinil Saguiar Escrevi seu nome no vidro do carro Faço o tempo todo sonhando acordar E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Eu fico imaginando você toda nua Só eu e você Eu vivo aqui sofrendo triste e abandono Fico parecendo um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Finge que não vê E a galera de todo o Brasil Vamos dançar se vem comigo Perdoa Perdoa Se você ama, perdoa Isabela, perdoa 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 Vamos viver um amor Isabela, perdoa Só você Se você ama, perdoa Quero essa galera dançando Todo mundo Se você ama, perdoa Isabela, perdoa Perdoa Vamos viver um amor Isabela Tá só começou Rei Nilson Conquistando o Brasil Um abração a galera de todo o Brasil Curtindo o Rei Nilson Aguiar E a galera de casa pode dançar aí comigo Escreve seu nome no ouvido do carro Como é que é? No meu guarda-roupa tem a foto Eu fico imaginando você toda nu Só eu e você Eu vivo aqui sofrendo, triste e abadão E a galera de São Paulo Aquela brava Que você ama, perdoa Isabela Amor se vê numa boa Isabela e numa boa Numa boa Você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Amor se vê numa boa Isabela e numa boa Bora dançar, bora curtir! Ei, Nilson, Aguiar Um cristão do Brasil É um prazer imenso estar aqui com vocês, galera A galera de casa, todo mundo Pode arrastar o sofá e dançar, porra Correndo, segue ao vivo Só refrão, só refrão Vai, vai, vai Se você ama, perdoa 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 Vamos se vê numa boa Isabela e perdoa Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos se vê numa boa Isabela e numa boa Bora dançar, bora curtir! Ei, Nilson, Aguiar E vai, vai, vai É pra dançar, Deus é o azul! Bora, Ximim! Todo mundo! Você nunca gostou de mim É porque eu tenho busca, velho, relaxada nos 86 Quem chama tá no shopping, eu não tô afim Não tô doidinho Tá de caô Gastado meu dinheiro, eu não tô aqui Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão esperando aqui E chame as gatinhas, chama as gatinhas, chama Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alô, gatinha Vem, tá solteira Vem tomar uma 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 Alô, gatinha Vem tomar uma É forró, tem um ozoro Alô, gatinha Vem tomar uma Vem tomar uma Essa é a escola de todo o Brasil Avisa que eu tô chegando Alô, Rafa de Japão, vai Pelo abraço Avisa que eu tô chegando Como é que é? Avisa que eu tô cachorrão Mulherada fica luta Quando encontro batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando encontro batidão Chegou o fim de semana Eu saio na balada Eu vou lá pro forró e eu vou curtir Whisky só deu bom Cerveja gelada Eu vou dar essa forró e eu vou curtir Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A galera de casa Donçando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca Quando escuta Rodilson Guiá Rodilson Guiá Rodilson Guiá E o porco meu Alô galera de São Paulo E a moçada Dançando Todo mundo Sou passageiro Não veio pra ficar Tô indo embora Sem que ela não vai gostar Não sou carteiro Não sou de mandar recado Tudo acabado Ela não pode nem lembrar E dessa vez Eu tô caindo fora Meu endereço Pra ela não vou deixar Posso levar somente Seu telefone Daqui um ano A gente pode conversar Tchau Só agora Aí eu gostei A galera O dançou legal Alô Sérgio Rarone Aquela brasa Essa música é do Evandro Feria de Minas Da Emira Belo Minas Gerais O dançou legal O dançou legal Tá recado, tudo acabado, ela não pode nem lembrar E dessa vez eu tô caindo fora Meu endereço pra ela não vou deixar Mas se eu levar somente o seu telefone Daqui um ano E a galera, tchau, sobrona Tá bonito Mota o de queijo e ela pede pizza No meu salário estou com a mateira E dessa vez ela vai se dar mal Pegar do clube com sua cara de pau A minha porta não vai achar nada E com os claros eu vou chegar de madrugada Ei, eu sou o Aguiar do Cristão do Brasil Vamos lá na nossa guia Negócio tá bom demais Ô passageiro A galera de casa pode dançar aí, pode dançar Olha o piseiro, olha o piseiro Uh, uh, uh Meu fone de queijo e ela pede pizza No meu salário E dessa vez Alô galera de Ribeirão Preto, São Paulo, Ano Serrana Américo Brasiliense Um alôzão pra galera da Bahia Galera de Fiatão Chapada Diamantina Todo mundo desconectado com o Renil Seguiá Quero mandar um abração a galera lá de Montauro, Minas Gerais Alô Pitarana, alô Copos Bahia Vamos, vamos pros meninos, pavorou Alô Brasília, Distrito Federal, Alô Goiânia E vamos balançar, vamos balançar Tá só começando, tá só começando Ô passageiro, eu não vim pra ficar Vou indo embora, sei que ela não vai gostar Ô seu carteiro e não pode mandar recado Tudo acabado, ela não pode nem lembrar E dessa vez eu tô caindo fora Eu me envelheço pra ela, não vou deixar Essa música É uma das músicas que fez Muito sucesso em todo o Brasil Muito sucesso É uma das músicas de Renil Seguiá que mais toca Vamos embora, moçada Renil Seguiá Estando no Brasil Pode dançar, pode dançar Vamos jogar a galera de São Paulo BH E toda a região Todo o Brasil Vai, vai, vai O corpo meu, menino, o corpo meu Tá bom demais, tá bom demais Ah, se não for de manhã Como é que é? Fazer remédio pra mim Ah, se não for de manhã Fazer remédio pra mim Mas é claro que eu tinha morrido Pode dançar E tava 18 por 8 E olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque Falou, Zomalinha, terra natal Japão, vai, Minas Gerais Alô Alô Alô, coração de Jesus São João do Pacuí Galera de Januária Alô, Marley Produções Cheguei o Produções Furacão do CD, esse DVD Ah, se não for de manhã Fazer remédio pra mim Ah, se não for de manhã Como é que é? Mas é claro que eu tinha Pois a minha pressão subiu E tava 18 E olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Olha o piripaque, piripaque que me deu Vamos embora, vamos embora E olha o piripaque, piripaque E olha o piripaque, piripaque que me deu Quando aquela mina na minha frente apareceu E olha o piripaque Vem chegando mais uma Manda um abração pro meu amigo Oginho dos Teclados lá em São Paulo Obrigado pela participação do Sandro em 2020 Ei, eu sou o Aguiar, conquistando o Brasil É muito forró pra galera dançar e curtir É mais ou menos assim Eu sou o Aguiar, conquistando o Brasil Ai, ai, me apaixonei Assim, e ele neca Neca de se apaixonar Neca de se apaixonar E ele neca de se apaixonar Neca de se apaixonar Neca de se apaixonar Alô, Brasília de Minas! Alô, São Francisco! Alô, Galéia de Serra das Araras Um alôzão pra Galéia de Chapada Gaúcha Alô, DJ Smart Aquele abraço! Alô, meu amigo Cid Souza Como Cid Souza E a galera dançando Pra recordar Essa primeira live de Renil Saguia Um abraço a todos meus fãs de todo o Brasil Um beijo no coração de todos E ele neca de se apaixonar Neca de se apaixonar Neca de se apaixonar Vamos embora! E ele neca de se apaixonar Neca de se apaixonar Alô, João, pra galera da Rondônia Alô, Elson! Em Giparana, Rondônia Aquele abraço! E ele neca Quero mandar um abraço Para o meu amigo Gino dos Teclados Lenha, Raias, Tocantins Aquele abraço! Vamos, senhor! E ele neca de se apaixonar Neca de se apaixonar Neca de se apaixonar E ele neca de se apaixonar Oh, paixão, menino! Vamos embora, se vem! Vem, vem, vem! Sucesso do CD 2020! Vamos embora! O que será que tá acontecendo? Eu não consigo me entender Só vocês, só vocês! Talvez você esteja me aprontando Aqui tá quente, aqui tá quente Mas tá bom demais! Eu ligo pra você, você nem liga E não me... Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Eu quero ver quem tá apaixonado Eu quero ver quem tá apaixonado Quem tá apaixonado, vai! Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo A dança, B&R Radio Estou de cabeça tonta Não passa do amor Não passa do amor o jogo Faz de cor A dança, B&R Radio E aí, Nilson, o manhã Conquistando o Brasil Alô, é Alô, é Alô, é o som Não quer abraço Mãos, é uma galera De Uberaba, Minas Gerais Alô, é o som Não quer abraço Não, não pode ser Eu não posso acreditar Quero mandar um abraço A galera de lá de Japão Vá, Minas Gerais O Atriz Simões Lê lá de Japão Vá, aquele abraço Vamos embora Não, não pode ser Eu não posso acreditar O que me diz o seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor o jogo Faz de conta Essa música eu quero mandar Pro meu filhinho Renan Aquear Simbora E aí, Nilson, o manhã Conquistando o Brasil Eu vou tocar Eu vou tocar E dança E dança, dança Dança, dança sem parar Quando eu toco Esse meu forró Oi Vem, vem, vem Quem já contiu Este forrózão Galera de Padre Carvalho Todo mundo conectado aí Eu vou tocar E a galera que quiser E a galera que quiser ajuda aí Pode doar aí O nome da conta tá aí na tela, né Eu vou tocar Meu vó Pra você dançar E levantar a porta Meu vó Vou tocar E dança, dança Dança, dança Dança sem parar Como é que é Eu vou tocar Meu vó Pra você dançar E o chão levanta a porta Meu vó Vou tocar Dança, dança Dança sem parar Eu vou tocar Ah, meu vó Pra você dançar E o chão levanta Alô, Renanzinho Uuuuh Ô, Buter Cama de casal Essa tá sucesso em todo o Brasil Vai, 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 vai Reinozum, Guaguia Conquistando o Brasil Uuuuh Quem tá apaixonado? Bora beber aqui, amar Tá difícil Pra que que eu quero Uma cama de casal Pra uma pessoa só Alô, Chotão Torador Acordar pela manhã Acordar pela manhã Ver que a solidão No meu peito é maior Pode beber Pode beber Eu também vou beber daqui a pouquinho Pra que que eu quero Uma sala com sofá Se nem ligo a TV Se nem ligo a TV Pra que que eu quero Uma mesa de jantar De minha fonte Eu quero ouvir Só quem tá apaixonado Só quem tá apaixonado Pra que que eu quero Me arrumar Fazer as baltas E sair É paixão demais Ninguém vai olhar pra mim Pra que que eu quero Esse amor Pra me machucar Vem no meu Oh, mulher Que você não vai voltar É mais ou menos assim Vai, vai Hey, Nilson Aguiar Do que está no Brasil Pode dançar Que Hey, Nilson Aguiar Tá ao vivo Na telinha pra você A galera de casa Oh, paixão Um abraço, um abraço Um refrão, um refrão Pra que que eu quero Me arrumar Lô bonito de mina Januária, cônigo marinho Pedra de Maria da Cruz Todo mundo conectar E os meus sonhos Uma estrela Vem dizer Que você Agora pega seu pá Pega seu pá Aí na sua casa Aí na sua casa E vamos dançar bem coradinho Que o coro vai comer Tá começando a ficar bonito Eu não abri o porta-mala Nesse carro Alô, CZ Que eu sou imoral Eu vou abrir Alô, CZ A jogada do Pernambuco Galera do Maranhão Alô, Alô, Alô Que ele abraçou Vai, 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 vai A mulherada vai dançando Se entregando Meia-noite vai rodando Ficando bom E a galera A gente a cara Se balança Todo mundo Cai na dança Eu vou comer batom São muitas horas Todo mundo Tá dançando Todo mundo Aqui vem gente animada Ô, bebê E eu sou o Flamina Ô, bebê E eu sou o Flamina E eu sou o Flamina Bora, bora, fala, Silva Vamos embora, moçada Eu vou abrir O porta-mala nesse carro Alô, CZ Que eu sou imoral Eu vou abrir O porta-mala nesse carro Alô, CZ Que eu sou imoral Rola lançando De lado da vida Vamos dejeitando Pra reta A mulherada vai dançando Se entregando Meia-noite vai rodando Vamos pra galera Do Goiás Vai assistir na gente A galera da Fazenda São Geraldo Em Conceição De Aparecida Minas Gerais Aquele abraço Alô, Rodrigo Motos Esse é moral Esse é moral Uma razão pra Fabiana Dizem Antônio e Lucas Em Jato Vai Minas Gerais O Adem Simões O Adem Simões Grupo Ideal Aquele abraço Alto Pressas Três Irmão Aquele abraço Alô, Alô, Rafael Alô, Rafael De Minas Amigo de Minas Meu amigo Do Dinei Portões Está lá conectado Ao Rio Vai Uhul Vamos embora Vamos embora Galera de Uberlândia Vai no mundo Padação Vai Beleza galera Quero agradecer a galera de casa Que tá aí assistindo O Rei Nilza Guia ao vivo Pelo Youtube e pelo Facebook Valeu Um abração E agora eu quero convidar aqui O meu convidado especial É Sérgio Rarone Ele tá aí Ele vai fazer umas duas aqui comigo E daqui a pouco Vamos falar um alôzão aí pra galera aí Valeu Um alôzão aí pra galera de Brasília Distrito Federal Nosso amigo Gon E também nosso amigo Léo Moura Valeu Um abração também Meu amigo Osnaí lá em Brasília Distrito Federal Quero mandar um abraço também A galera lá de Serrana São Paulo Narciso Gildo Também meu amigo Zé de Natu Tarciso Eventos Aquele abraço Valeu E toda a galera de São Paulo Tá aí assistindo Rei Nilce Aguiar ao vivo Pela telinha São Paulo São Mateus Galera Tatuapé Aricanduva E a galera também Toda a galera da Zona Leste de São Paulo Galera de BH também Tá assistindo aí A galera do Barre Nacional Contagem Meu amigo Gilmar Meu amigo Robson Tá aí sintonizado Mandar um abração também A galera que veio Que tá aí assistindo Lá em Januário Minas Gerais Meu amigo Arley Produções Jaguinho Produções Meu amigo Giovanni da Tecno Audio Tá aí assistindo também Quero mandar um abraço também A galera lá de Uberlândia Valeu Uberaba Meu amigo Anderson Em família Tá aí assistindo Valeu Valeu Um alôzão pra galera de Conceição De Aparecida Tá aí assistindo Rei Nilce Aguiar Minas Gerais Valeu Um abração Montalvânia Capitânia Pitarana Toda a galera de Cocos Bahia Valeu Chega mais Sérgio Aroni Vamos fazer umas duas aqui comigo E hoje Não tem hora pra parar não Valeu gente Só tem hora pra começar E vamos amanhecer o dia nesse negócio Valeu Vamos mandar uns alôzões pra galera Valeu Toda a galera lá de BH Ô boteco Galera da Rondônia De Paraná Rondônia Meu amigo Elson Tá lá conectado Lá em Rondônia Galera do Maranhão Meu amigo Alain Galera lá de Japão Vai Minas Gerais Meu amigo Sidão Meu amigo DJ Lata Tá lá Sintonizado Meu amigo Enzo Sani Tá sintonizado também Conectado Olha só a galera de São Paulo Valeu Todos vocês Todo meu irmão de São Paulo aí Tá assistindo Rei Nilce Aguiar ao vivo Chega mais Sérgio Aroni Vamos fazer umas duas aqui O negócio tá só começando menina Ô Trem Não tem hora pra parar não Hoje a gente vai amanhecer O dia Chega aí Sérgio Aroni Esse é conhecido em todo o Brasil Valeu gente Meu parceiro Meu amigo É vai fazer participação aqui comigo Valeu Sérgio Chega mais E vamos fazer umas duas comigo Daqui a pouco tem mais alô pra galera aí de todo o Brasil Uou negócio bom viu Rapaz você suou hein Que que é isso Cadê o microfone dele Tá o microfone dele aqui Não esqueceu de colocar o ventilador pra você aqui hoje Né Gente olha Primeiramente boa noite Quero agradecer a vocês pelo carinho viu Pela audiência A gente tá Quantas pessoas a gente tá ao vivo ali 600 pessoas cara 600 pessoas a gente tá ao vivo ali Tá Então quero agradecer a cada um de vocês Pelo carinho viu Pela presença E não se esquecendo Faça sua doação gente Faça sua doação Ajuda esse cabra aqui Né Dia 27 do mês passado A gente fez a nossa live aqui E graças a Deus foi um sucesso Né Então hoje Meu parceiro Renil Sagiá tá aqui Pra pedir a sua ajuda Pedir a sua doação Tá bom Então faça sua doação Ajuda a gente Porque Renil Sérgio Eu não sei você Mas minhas contas cara Tá pra lá de Bagdá A gente tá feio Pra nós cantor Tá feio né A galera de todo o Brasil Que quiser doar Tá aí na tela O número da conta Pode tá fazendo a transferência Se eu depositar Valeu A gente fica muito agradecido Valeu gente Um beijo no coração De todos vocês Segura Sérgio Rarone Beleza Bora de sucesso moçada Essa galera conhece E vai cantar com a gente assim Bora Agora sim Esse é o meu violão Cheio de cor Como é que é? O cara do amor Passou a ouvir Bruxa e tal Caio meu coração E por que lembrei De nós hoje Esse é apaixonado E por que lembrei De nós hoje Fala por que comprei Semana passada E por que me trouxe aqui O seu nome escrito Na conta de ar Alô galera do Brasil inteiro Alô galera do Brasil inteiro É porque eu lembrei De nós hoje É porque eu lembrei Esse carro é apaixonado Essa é pra machucar os corações Apaixonado Eu acho que eu vou tomar uma Mas é uma água Alô galera do interior De chupar os corações Sabe Vem cá Se ela voltar Meu vinho Eu não tô de sepureira Mas se ela voltar Meu violão Tá cheio de pó Jogado no forão Não posso ouvir Bruno Chitão Me dói o meu coração Por que lembro De nós dois Por que lembro De nós dois Como é que é? Briguei com carteiro Semana passada Por que ele trouxe aqui O seu nome escrito Na conta de ar Chorei quando recebi Por que lembrei Por que lembrei De nós dois Por que lembrei De nós dois Como é que é? Desculpa A carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Até emagreci E nunca mais saí Até emagreci E nunca mais saí Como é que é? Alguém Outro rosto Não vai me ganhar Sozinho Em casa Não vai melhorar Mas se ela voltar Meu violão Vai desempoeirar Mas se ela voltar Bruno Chitão Vai cantar de canta Pra nós dois Pode beber cachaça Que é matar Difícil Saiu Rarão Solta Meu filho Ô Boteco Essa chama Com o pequeno Goiás Meu violão Vai desempoeirar Mas se ela voltar Bruno Chitão Vai cantar de canta Pra nós dois Ô Boteco Rarão Boteco A galera de casa Pode dançar Ô Trem Quero mandar um abração A galera Montes Claros Minas Gerais A galera de Mirabela Ô São Paulo BH Distrito Federal Vamos lá A galera da Bahia Todo negócio Bom Vamos fazer essa aqui Vamos fazer essa aqui De dois Bora, bora Chegou Ô Pó Alô Dinei Portões Em Brasília De Minas Essa é pra você Não tem como não beber cachaça Não tem como não beber A galera de casa Tá dançando Tá dançando Vai, vai Uh O Alô Só uma galera De Montes Claros Você começa Vai O que será que tá acontecendo Pé de cabra Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando Eu aqui me acabando Que saudade de você Segura, segura, vai Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando Um refrão Um refrão, um refrão Ao vivo é assim mesmo Não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor o jogo Vai, vai É pra acabar com o piquinho do galhão É pra beber cachaça também Faça sua dança Faça sua dança A gente tá guardando aqui pra falar seu nome Tá bonito Tá bonito Tá bonito Galera de casa Tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando Daqui a pouco tem um salô pra galera aí O que será que tá acontecendo Alô, Delícia, o trevo, o hotel Pesas Em Jopo, a Minas Gerais Talvez você esteja me aprontando Eu aqui me acabando E saudade de você Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida Chama! Não, não pode ser Eu não posso a crer É paixão demais Sai o rarone Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor o jogo Faz de conta Não, não pode ser Esse carro é moral E era um turno O que menino sem rolar E não, não pode ser Estou de cabeça tonta Só passa do amor o jogo Faz de conta Chama! A Renil Saguiar! A galera de casa arrasta o sofá E vão dançar, porra! Essa é a primeira live de Renil Saguiar ao vivo Pois tem, mozão, abrilão Segura nós! Segura não, menino Bora, Liana! A galera de casa que quiser doar Aí na telinha o número da conta de Renil Saguiar Não, não pode ser Eu não posso acreditar Bora, Rubão! Uh! Bora, Azunçando! Vamos jogar um amigo Neninha Vai, Conte do Mangaí Já porra, Minas Gerais Alopila Rei dos óculos Daqui a pouco o Sérgio Jaroni volta Valeu! Uh! Oh, negócio bom! Leva esse microfone aqui E daqui a pouco o Sérgio Jaroni vai voltar Valeu, gente! Beleza! Gente, olha Faça a saudação A gente tá esperando vocês aqui Viu? Faça a saudação A gente tá pelo Facebook E pelo YouTuber do meu parceiro Renil Saguiar Tá bom? Aproveita agora Faça a saudação Que a gente tá esperando aqui pra falar seu nome Tá bom? Toda a galera do Brasil inteiro Galera de Minas Gerais A gente tá esperando vocês Valeu! Daqui a pouquinho eu volto Viu? Valeu, Sérgio Jaroni Um abração a galera aí de todo o Brasil Que tá curtindo o Renil Saguiar Valeu, gente! E mandar um abração aí também A galera de São Paulo Galera do Brasil inteiro Minas Gerais Distrito Federal Valeu! Um abração a galera Meu amigo Edson Lá em Uberaba E a sua família Tá assistindo! Alô, Edson! Um alôzão também A galera de Conceição de Aparecida Fazendo São Geraldo A galera tá lá assistindo Valeu! A galera de Montalvânia Pitarana Capitânia Galera de Cocos Bahia Um abração Quero mandar um abração também pra Lipper Lanches Aqui em Montes Claros Valeu! No Maracanã No bairro Maracanã Também o Ilha Lanches Valeu! No bairro Alterosa Dijas Lanches No Santo Antônio Valeu, galera! Santo Amaro Valeu! Um abraço pra toda a galera Dinei Portões Lá em Brasília de Minas Cidão de Japão Vai! Enzo Sani Tá aí conectado Manda um abração também E aí a galera Galera do Tocantins Meu amigo Gino dos Teclados Tá lá em Arraias Olha a galera de Porto Nacional Tocantins Tá lá assistindo a gente Valeu! Um abração também Quero mandar um abraço A galera Valeu! De São Desidério Bahia Alô Rangel Aquele abraço A galera de Barreiras Bahia Um abração também Quero mandar um abraço A galera de Chapada Gaúcha De Desmar A galera de Forró Brother Tá lá sintonizado Curtindo a gente Galera de Serra das Araras Um alozão Valeu! Meu amigo Rafa Lá em Japão Vá! A Cida Ferreira Também tá sintonizado Tá curtindo Valeu gente! Um alozão A galera Valeu! Na padaria Silvânia Lá em São Paulo Meu sobrinho Lindomar Tá sintonizado Todos meus irmãos De São Paulo Da galera da Zona Leste Estão todos curtindo Valeu! Um alozão também Pra galera De Lontra, Minas Gerais É o de Starle Valeu! Vitro Lontra Valeu! Um abração A Chacutaria do Bila Meu amigo Bila Aquele abraço Um alozão também O meu amigo Tiago de Lontra Osnaí Taísa Lá em Brasília Distrito Federal Meu amigo Gon Tá sintonizado também No Distrito Federal Meu amigo Léo Moura E família Estão todos sintonizados Valeu! Um alozão A todos os cantores aí Que são meus parceiros Meu amigo Anjinho dos Teclados Meu amigo Edmilson Batista Valeu Edmilson Aquele abraço Também meu amigo Senha Muniz Lá em Guarambi, Bahia Tá sintonizado também Curtindo Amado Basílio Também na Bahia Aquele abraço Meu parceiro Wendel Fernandes Lá nos Estados Unidos Tá curtindo a gente Valeu! A galera da Suíça Também tá curtindo a gente Valeu gente! Um abração a todos vocês Daqui a pouco Tem mais alozão Alô Rodrigo Motos Valeu! Um alozão também A galera Que tá curtindo Renil Saguiar Aqui em Montes Claros Valeu! Aê! Boteco! E o coro vai comer Tá só começando Meu amigo Valtecla Tá fazendo a live aí pra gente Gravando ao vivo Pense num cabra bom menino A imagem boa O áudio bom Essa é moral É! Daniel do Barzinho Fim de Tarde Também Valeu! Alô Daniel do Barzinho Fim de Tarde Aquele abraço Vamos dançar Forra galera De casa Vem aqui em Balanço Pão Todo mundo não gosta Eu tô muito doido Tá todo mundo doido Pegada é segura Eu vou mostrar Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais E quem é que balança o pão Todo mundo não gosta Eu tô muito doido Tá todo mundo doido Pegada é segura Eu vou mostrar Como é que faz Chega mais Chega mais Chega mais Olha aqui Chama, chama, chama As meninas Vem ver, dentinho na coquinha e comer E quem é que balança o pão? É sucesso, é sucesso E Deus, uma guia, Estúdio Brasil Comparo com medo Ao vivo Olha aqui, chama, chama, chama a menina pra alasar Vem, alô Fabrício Bica, em BH, aquele abraço Vem aqui, balança o pão A pegada é segura, eu vou mostrar com medo Vai, chega, vai, chega, vai, chega, vai, chega, vai Vem aqui, chama, chama, chama a menina pra alasar Pra alasar e pra alasar, vem, vem Comparo com medo, dentinho na coquinha e comer E começa a revolar, revolar e revolar E quem é que balança o pão? É galera de casa Para que chama, chama, chama as menina pra alasar Pra alasar e pra alasar Vem, alô Fabrício Bica, em BH, aquele abraço Pedinho na coquinha e começa a revolar Recorda, mais uma, mais uma Reino do Sul, vai lá, conquistando o Brasil Vai, 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 vai Bora, dança, moçada Como é que é? Refica, amor Por favor, dá um nijão Fica junto E contigo eu me amar Pois é o cheiro, Deus, amor Me atrai Não é bom quando você diz que vai embora E fica, amor Por favor Vem, caixa, mundo Que contigo eu me amar Pois é o cheiro, Deus, amor Me atrai Não é bom quando você diz Alô, Deus, eu sou o Paguinha Estão no Brasil Se bora, se bora Alô, Paguinha Alô, Paguinha Acabou Por favor, sai, galera Galera lá de Japão Vá, Minas Gerais Minha terra natal Tá curtindo, tá curtindo Lontra Brasília de Minas São Francisco A galera de Coração A galera de Coração de Jesus Lá lá de São João do Pacuinha São João da Lagoa Aquele abraço E fica, amor Por favor Não é bom quando você diz Fica junto Quem contigo eu me amarro Foi teu cheiro, teu sabor Me atrai Não é bom quando você diz Ei, Nilson, Aguiar Conquistando o Brasil Ó, tô lembrando aqui Daqueles piseiros que a gente fazia aí Há uns tempos atrás Mas com fé em Deus Vai voltar em breve Valeu, gente Estamos fazendo umas lives aí Pra galera Pra galera curtir em casa Porque O negócio tá feio Mas em breve Com fé em Deus Vamos voltar, né Aqui tem até álcool gel Aqui pra gente Tem bebida Tem suco, né Tem álcool gel Galera de casa aí Negócio aqui A galera aí que tá curtindo aqui Ao vivo Tá de máscara também, né É Todo mundo de máscara, né Ô, Valter, classe Esse é moral O cabra tá filmando Tá fazendo uma imagem Cem por cento O áudio tá sendo legal nas casas, né Ô, menino Tá bom demais Então A galera de casa Arrasta o sofá Arrasta Arrasta a mesa Pode arrastar tudo Arrasta tudo aí Que o couro vai comer agora O couro vai comer Amigo Fila de Japão Vá Fez uma doação Obrigado, Fila Zé Afonso de Ponte do Mangaí Fez uma doação A galera que quiser doar, gente Tá aí na tela o número da conta A gente agradece Porque os artistas, vocês sabem, né Tão parado Não tão tendo show A galera que quiser doar Pode doar E tá o número da conta na tela A gente agradece No WhatsApp também Pode chamar aí A Iliana tá aí no WhatsApp Tá respondendo todos vocês A gente agradece todos vocês Valeu? Obrigado Obrigado Deus abençoe todos Valeu? E vamos dançar Forró Tem mais alguém que doou aí? Renilse de Uberlândia Meu xará Aê Renilse Obrigado Fez uma doação Obrigado Agradeço de coração Viu? Mazin Lorena de BH Fez uma doação também Aê Gilmazin 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 fez uma doação também Obrigado Gilmazin Seu irmão Robson A galera de BH Do Barrio Nacional Tá doando aí Valeu A gente agradece de coração Todos que estão doando gente É bem-vindo Nós artistas Tão parados Né? Sérgio Harone Tão parados Então vamos fazendo Umas lives aí Pra galera Pros fãs De todo o Brasil A galera de São Mateus São Paulo Tá assistindo a gente Galera da Da Zona Leste Aê O Três José Aparecido De Uberlândia Né? Fez uma doação também Obrigado José Aparecido De Uberlândia Aquele abraço Deus abençoe A galera que quiser doar Tá aí na tela O forró vai comer solta Aqui até em altas horas Gente Não tem hora pra parar não Apeze Hei Hei Nilson Maguiar Ramonchim Do Brasil Vai, vai, vai Vai lançar no gol Ela não larga eu E eu não largo Ela não larga eu E eu não largo ela E quando chega lá em casa Eu vou fazer Iluminação por conta do navio e do chimpinho Esse cara é moral Eu gostei, eu gostei Lá na sua Ei Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o meu versinho dela Chamo ela de vizinho E ela vem me abraçar Ela não larga eu E eu não largo Já passou de mil? Tá bom demais Já passou de mil, gente Vamos inscrever no canal Rei Nilson Sague aí no YouTube Vamos compartilhar Vamos compartilhar Bom, teclas Esse é moral A boca da minha mulher Sei que eu não falo nada E hoje vai rolar briga Quando eu chegar em casa Depois da briga Chega o meu versinho dela Chamo ela de vizinho E ela vem me abraçar O coro vai comer Ei, meu som Lagueiro Conquistando o Brasil Pode dançar Pode dançar Pode dançar Isso é rei Nilson Sagueira ao rio Oi, então o vó Roda, ramagos Saganana E todo mundo dançando Molim, molim O véi pegou uma novinha Lá no canto Saiu rasgando No salão do miudim E de repente Se eu vi o cochichado Num agarrado O véi Eu dizia assim Tu tá querendo Tá gostando Como é que é? E vem com o véi Vem, 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 vem Tu tá querendo Tu tá gostando Tu quer o véi, né? E vem com o véi Tu quer o véi Vem, vem, vem Tu sabe o que é que tem E o véi Todo mundo dançando mole, mole O rei pegou uma novinha lá no canto Vai o radão no salão do miúdinho E de repente assim eu vi o cuchichado Um agarrado veio e dizia assim, puta queira Como é que é? Uhul Vamos dançar, vamos dançar Eu não sei dançar não, puta Ô balançapo Hey Nilson, aqui é Conquistando o Brasil Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô te desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou Vem vem! Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu marco meu desejo E também marco Ei, meu som do Guaguiar E foi a noite de dor assim Ela grudada em mim Porra, pra ser bom, tem que ser raiz A melhor coisa do mundo, eu garanto É o que? É, dançar forró beijando E foi a noite Uh, vai, vai Mora dançar É, dançar forró beijando Olha o piseiro, chiminho Esse carro é morado Uh, mano Márcio Pinturas De grosidão Grupo ideal, aquele abraço A galera Altam peças três irmãos Em Japão lá E um abração a galera A papelaria central O Adre Uh Lela de Japão Vá, galera da Messaria Gilmar, aquele abraço A melhor coisa do mundo, eu garanto A melhor coisa do mundo, eu garanto Vai, 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 vai Um alojão por grupos belas É, tá curtindo Alô, piseiro DJ Manchinha Alvindo Calço apertado Bota longa A camisa é da radar Meu chapéu é americano Meu cavalo é manga larga Caminhonete Rebaixada O som ligado no doce Olha nós aí de novo Essa é a moda dos traiados Quem gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado E você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado É que nós é calvão E a galera de casa O beijo é mais gostoso É que nós é calvão Bora balançar, bora balançar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Hey, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Negócio é que tá bom E eu tô gostando de ver E a galera de casa Tá todo mundo dançando Gente Um abração a todos vocês Eu agradeço de coração Valeu Deus ilumine todos vocês aí Que tão doando Fazendo as doações E a galera de casa A galera de todo o Brasil Tá curtindo Rei Nilson Aguiar Nesse momento Oh, trem E a forró Pra mais de metro, meninos É, a forró tem umas horas Quero mandar os... Vamos mandar os alô aqui também Porque a galera tá... Tá curtindo, valeu? A galera lá do Distrito Federal Meu amigo Léo Moura tá curtindo Juntamente com o Gon Meu amigo Osnaí Tá curtindo também, valeu? A galera de BH tá curtindo também O Robson Gilmar Márcio Martins Alô Márcio Martins Aquele abraço A galera tá curtindo O Empeza A galera da Bahia também Galera de Piatão, Bahia Chapada Diamantina Tá curtindo Renil Saguear nesse momento Também o alôzão A galera da Rondônia Valeu lá de Jip Paraná Tá curtindo a gente Obrigado de coração O alôzão A galera de São Paulo A galera de São Paulo Tá curtindo Aê, São Paulo Em breve a gente tá de volta Com fé em Deus Vamos ao meu amigo Assis Produções Lá de São Paulo Tá curtindo a gente Valeu? Um abraço A galera de Serrana Alô, Tassi Geuventus Zé de Natu Amigo Rosiel Tá curtindo também Lá de Serrana, São Paulo Ribeirão Preto O Gildon também Do Amazém da Cerveja Tá patrocinando a gente Meu amigo Narcísio Aô, Boteco Meu amigo Silvio Campos Tem muita gente Curtindo, gente Vamos dançar Forró Que a festa continua Galera de casa Hoje pode dançar Até umas horas Vamos sim, bora sim Uh Daqui a pouco Sérgio Raroni Vai fazer mais uma participação Hey, meu som Aguiar Conquistando o Brasil Uh Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Pode tocar o paredão E hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber, hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber, pode trocar o paredão E hoje eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Eu toquei o paredão, eu sei o meu gravão, mas tudo tem para Hoje é feita, é dia de joelho, e de bebê gelado Eu convidei as meninas, eu trouxe o dinheiro, eu lembro, já tá tudo combinado Eu vou tocar forra de novo e a galera vai dançar, vem 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 Vamos tocar o paredão Vamos dançar, vamos dançar Vamos tocar o paredão A galera de casa aí Vamos tocar o paredão E hoje eu vou beber, eu vou beber Eu vou beber, pode tocar o paredão Marcelinho tá curtindo a gente Marcelinho do teclado Esse é moral Pode tocar o paredão E hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão E hoje eu vou beber, eu vou beber Hoje eu tô curtindo e eu não quero nem saber Vamos embora moçada Sucesso do CD Sucesso do CD Rei Nilson Aguiar Rei Nilson Aguiar Um bebê que amata de fim E o nosso amor tá bagunçado E o nosso amor tá bagunçado Não é minha Tô morrendo de amor Vem me dar o seu calor Vem me dar o seu calor E não fique mais sozinho Não vou mais ficar sozinho Vou deixar a nossa casa Como é que é? Você me pediu o tempo Tô cansado desse tempo Onde enquanto é tempo Se não vou bater as asas A galera de casa, a galera de casa Vem, vem Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já cheio, tô indo embora Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora É paixão demais Pra mais de quilômetro Alô meu amigo Del Rio, sai do Estadão do Paraná Aquele abraço E aí, meu povo Flávia, o Estadão do Brasil Vamos de volta! Vamos de volta! Vamos de volta! Vou dormir em outros braços Só vocês, só vocês Procurar A vontade de beber cachaça, mas não pode, né? Vou dormir em outros braços Vou dormir em outros braços Procurar amor lá fora Tô cansado desse lema Nosso amor é só problema Já chega, tô indo embora Já chega, tô indo embora Mais uma vez! Um, dois, três, 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 seis, 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 seis Tô cansado desse lema Não sei o amor, é só problema Já chega, tô indo e morre Mais um do CD 2020 Essa vai estourada em todo o Brasil Um abração a galera Marcando presença e curtindo em casa Em peso Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vamos abração a galera Estadão de Goiás, Brasil, Distrito Federal Tocantins, Bahia A Joga FMH Eu sou a nossa amiga Dalton Vamos, Simão Essa que é a pedida A galera pediu Que a gente cantasse aqui na live Onde anda você, minha vida? Endereço você não deixou Andorinha fugindo do brilho A teu asas errou Por aqui, quase tudo é saudade Nosso quarto, as noites de amor Seu perfume espalhado Não há galera de casa aí Tem notícias, escreva Me liga Me liga Foi forte demais Me liga Me liga Eu sou teu gênio Eu sou teu gênio Eu sou teu gênio Me liga Me liga Alô, Anderson Alô, Anderson Alô, Anderson Mais uma vez Me liga Me liga Foi forte demais Foi forte demais Foi forte demais Pra esquecer Pra esquecer O jeitinho é beber cachaça Me liga Me liga Te amo Te quero Te adoro Foi demais Te amo Te amo Simbora Simbora Moçada Simbora Tantas lembranças Do nosso amor Como é que é Tantas lembranças Tantas lembranças O que rolou Tantas lembranças 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 Mais um, nos corações, apaixonar Ei, Nilson, aqui é o conquistão do Brasil Alô, Brasil! Uma planta no deserto, os corações, apaixonar O nosso amor tá bagunçado Já não tem outra saída A tal da separação Oh, micha doida Pelo jeito que estou vendo Alô, caralho de São Paulo Fala na separação Quero ver, quero ver, vem, vem, vem E se ela me deixar Eu sei que não vou aguentar Isso eu já sei, é certo Instante do meu amor Alô, Mãe, alô, Thaís Em Distrito Federal, Brasília Quero abra! Uma planta no deserto Eu sonho de ser tão linda Eu aqui chorando Ela saiu Uhul, Mãe, alô, Thaís É paixão de mar Mãe, alô, Thaís Mais uma vez, mais uma vez Uma planta no deserto Eu sonho de ser Eu aqui chorando os pratos Ela saiu da minha vida Uma planta no deserto Eu aqui chorando os pratos Ela saiu da minha vida Uma planta no deserto Vamos lá, galera de Luislândia, Minas Gerais Bora, Hélio! Ela saiu da minha vida Ela saiu da minha vida Eu aqui chorando os pratos Ela saiu da minha vida Eu aqui chorando os pratos Ela saiu da minha vida Eu aqui Ela saiu da minha vida Beleza, galera! Estou esquecendo que mais tarde tem o Sérgio Aroni Mais uma participação aí Ele vai fazer mais umas duas pra galera Quero agradecer a galera de casa Obrigado aí pela participação Por estar curtindo a gente Valeu, galera! Um abração Que Deus abençoe todos vocês E a galera que quer doar Está aí na tela o número da conta aí Valeu, gente! Obrigado Que Deus abençoe cada um de vocês Por as doações Mildinho dos teclados Tá assistindo a gente Aê! Isso é moral Amanhã, oito horas, tem a live do Mildinho dos Teclados Oito horas da noite Valeu, gente! Valeu, gente! A festa continua Vou tomar um pouquinho de água aqui Porque tá um pouco quente aqui, gente A galera de casa aí pode continuar artistindo Que a gente não tem hora pra parar, não Hoje vai amanhecer o dia! Aê! E os seus patrocinadores aí também A Pelaria Central Valeu, grupo Ideal e a galera Autopec de Três Irmãos Vidro Lontra Charcutaria do Bila Rodrigo Motos Também tá patrocinando a gente Mas agradecer também O Rubão de Ponte do Mangaí Também agradecer aí Leila de Japonvá Mercearia Zilmar de Japonvá Minas Gerais Agradecer também A galera de Uberaba Meu amigo Enzo Tá patrocinando a gente Valeu Apolinário, Marciel e Marciel e de BH Fez uma doação, obrigado de coração Ricardo Ricardo de BH também fez a doação Obrigado de coração, gente Galera de BH Max do Grupo, Taboão da Serra Fez uma doação também Obrigado de coração Dinei de São Paulo Obrigado, Dinei Minha sobressão é Dejomar Fez uma doação também Obrigado de coração, viu Pedrinho de Birité Aê, Pedrinho De Vilson de Paraná Esse é moral De Vilson, obrigado Meu irmão A galera que fez doação aí Obrigado, obrigado de coração, viu Gente Carlos Gomes Quem mais? Barbearia Barbearia Pai e Filho Paulinho de Nereu Obrigado, Paulinho Fez uma doação, obrigado Tem mais, tem mais Jaine de BH Obrigado Fez uma doação também Zé Pequeno Obrigado, gente Pelas doações aí Dinei Portões Aê, Dinei O dia que eu fui em Brasília de Minas Eu passei pra gente tomar uma Viu, Dinei Esse Dinei é moral Aldaí de Japão Obrigado, Aldaí Vamos dançar Ei, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Simbarachi Vamos dançar Pode arrastar o pé aí em casa, gente Ei, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil É na sola da moda É na palma da mão É na sola da moda É na palma da mão Mantei um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da moda É na palma da mão É na sola da moda É na palma da mão Bate um sorriso na cara E mande embora a solidão Bate um grito na garganta É na palma da mão Segura simbora 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 E não compasso dessa não Batei na mota no chão É na sola da moda É na palma da mão É na sola da moda É na palma da mão Bate um sorriso na cara E mande embora a solidão Segura! Segura, 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 segura moçada E mande embora a solidão Um morse-se, um morse-se, um morse-se, moçada Parei, tentei te encontrar Alô, Agel, ela é incômodo com o marinho Aquele abraço Em cada roça eu quis te ver Eu quis fugir da solitão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim, sozinho, sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Amar Pisei Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Vamos embora, moçãs E a galera de cada um se inscrever no canal Renil Seguiara aí ao vivo no YouTube Vamos se inscrever no canal do YouTube Nosso amigo Sérgio Rarone também Meu parceiro Onde você anda Onde você anda Eu não consigo achar o seu caminho O cara assim, sozinho, sem você Dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 A galera também que tá curtindo a gente Em Uberlândia, Uberaba A galera também tá curtindo a gente Em Conceição de Aparecida A galera de Montalhânia, Capitana, Pitarana Cocos, Bahia A galera tá todas curtindo aí a gente, valeu? A Lozão também, a galera de Lipe Lanches No bairro Baracanã Aqui em Montes Claros, né? William Lanches também tá assistindo a gente Tijas Lanches, tá assistindo a gente, valeu? Dinei Portões Lá em Brasília de Minas, esse cara é moral Olha o Dinei, aquele abraço A Lozão, meu sobrinho Enzo Sani Tá curtindo a gente também A Lozão, a galera de Tocantins Lá em Arraias Tá curtindo a gente Porto Nacional também, Tocantins Tá curtindo a gente A galera da Bahia São Desidério Galera de Barreiras, Bahia Tá curtindo a gente também A Lozão, a galera de Chapada Gaúcha Um abração a galera também de Serra das Araras Tá curtindo a gente Pitópolis, São Francisco Brasília de Minas Tá curtindo a gente Outro Uma Lozão, a galera da Minha Terra Natal e Japão Vá lá no Norte de Minas Gerais Tá curtindo a gente também Uma Lozão também A galera de Lontra Eu de Starley Vidro Lontra Tá curtindo a gente também Charcutaria do Bila Uma Lozão pro Machixe Locutor também, um abração Amigo Tiago de Lontra Uma Lozão, a galera do Distrito Federal Osnaí e Taísa Tá curtindo a gente Outro A Lozão pra todos A galera e os cantores Que gravou o vídeo pra gente Um abração Daqui a pouco o Sérgio Aroni Vai fazer mais umas duas Outro Galera de casa aí Pega seu pai Vão dançar Pode arrastar o sofá Vão fazer um pé de serra Um pé de serra Daqueles caprichados mesmo A recordar Ei, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Vão dançar Vão dançar Vão dançar E a lozão da cidade, é bonita e dança bem, a mocinha da cidade, é bonita e dança bem, eu dansei a vez com ela moreninha, já fiquei querendo ver, dansei a vez com ela moreninha, já fiquei querendo ver. Ei, Nilson Maguiar, conquistando o Brasil! Eu fui na casa da morena, é de água pra beber, foi na casa da morena, é de água pra beber, não é sede não, é nada moreninha, vim aqui só pra te ver. Não é sede não, é nada moreninha, vim aqui só pra te ver. Vim embora seus pais não queiram, eu me case com você, vim embora seus pais não queiram, eu me case com você, te levo pra Bahia moreninha, lá eu caso com você. Te levo pra Bahia moreninha, lá eu caso com você. Simbora moçada, simbora sim, simbora sim! Vamo dançar, vamo dançar galera de casa, que isso é Renil, segue lá! Música Nós somos amigos Sérgio da Banda Quares, lá em São Francisco! Tadinho, ela vai, é bonitinha Nesse pulo e rola e mexe, ela faz o forrozinho Tadinho, ela vai, é bonitinha Nesse pulo e rola e mexe, ela faz o forrozinho Acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito O calor dessa mulher Eu acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito É pra ninguém botar de rei Vamos dançar, vamos dançar Nessa brincadeira Mulherada é cochijona e ouve fala do V.C. Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada é cochijona e ouve fala do V.C. Nessa brincadeira Vai a noite inteira Mulherada é cochijona Mulherada é cochijona e ouve fala do V.C. É do rock, cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró É do rock, cada dia tá pior Jura que a mulher dele não vai no forró Tadinho, tadinho Tadinho, ela vai, é bonitinha Nesse pulo e rola e mexe, a galera vê Acho bom tu ver direito A tua nega leva jeito É pra ninguém botar de rei Segura Nessa brincadeira Nessa brincadeira Essa brincadeira Mulherada é cochijona e ouve fala do V.C. Essa brincadeira Essa brincadeira Vai a noite inteira V.C. 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 V adapta V.C. V.C. R.C. V.C. Negócio bom, menino Tá bom demais, a galera tá animada Tô gostando de ver a galera de casa aí Curtindo Reynil, Sagueiro ao vivo Tem mais patrocinadores aí E a galera que tá doando também A galera de casa Valeu, a gente, vamos falar o nome de todos Todos vocês, valeu Quero mandar um abração a galera também Que tá curtindo a gente Valeu, a galera Vamos ver aqui o nome aqui Alô, alôzão a galera de Coração de Jesus São João do Pacuí, Brasília de Minas Borito de Minas, Cônigo Marinho A galera também de Itacarambi Tá curtindo a gente, alô São João das Missões Curtindo a gente também São Francisco, Luislândia Alôzão Paella e Janaína Falou também a galera de Pato de Minas Lá em Londres, Minas Gerais Aê Tiagão, aquele abraço Zé Maria de Melancias Aquele cara é moral Zé Maria, conheço ele Zé Maria HD Veículos de Londres Também um abração Meu amigo Diego Marilene de onde? Não falou o nome do lugar não Obrigado Marilene Meu amigo Renil Meu xará E Charles de Cabeceira da Cruz Município de Patias Aquele abração a galera de Patias Jean do Borá Aê Jean Ano que vem a gente vai tá aí no Réveillon Valeu Um abração Jean E toda a sua família Galera de Brasília e de Minas Narcísio Narcísio de Ribeirão Preto Um abração pro Narcísio Gildon Meu amigo Silvio Campos Galera de América Brasiliense São Paulo também Tá curtindo a gente São Carlos Santa Lúcia Amigo Eudes do Forró Tá lá Conectado Vamos tocar Forró Ei Nilson Maguiar Conquistando o Brasil A sua começão Barre de longe Que tem vai quejar A primeira sorte O Chico de estar Olhando pra todo lado De volta a chapéu Tem loura tem morena Nos olhos cor de mel Como tô chamando Pra correr o prato Aquele bebê O cavalo selado Mulher gritando Da arquivangada Tomando uísque Cerveja gelada E o vaqueio E o vaque Um mundo chamando Um mundo com uísque e cereja gelando Um raqueiro correndo em toda pista no seu cavalaço Quando chega na faixa derrumba o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Ao vivo para todo o Brasil E a galera vão se inscrever e entrar aí Em mils a guiar pelo Youtube e pelo Facebook Gravação do meu amigo Valtecla, esse é moral Vindo a barreira de longe Um mundo chamando pra correr o carro Um raqueiro bebendo, um cavalo selado Mulher gritando, um garfo tocado Tomando um uísque e cereja gelado E o raqueiro correndo em toda pista no seu cavalaço Quando chega na faixa derrumba o colchão Assim é vaquejada, assim é meu sertão Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem ouro Já faz um tempo que eu estou te amando E o coitado não percebe Uma mulher assim como você não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama, ele liga, parece que adivinha Quando a gente faz amor Na hora que você tá lá suadinha E eu te dei a chupadinha E você gostou Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Agora o seu namorado vai saber que você tem ouro Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Eu vou deixar você ir embora, mas com a minha marca no seu pescoço Edmilson Batista ainda vai chegar, né? Edmilson falou que vinha Vamos esperar o Edmilson Batista também Sérgio Harone Chega aí, meu irmão Faz umas duas aqui, só enquanto tamo água E eu volto já já Eu volto daqui a pouquinho Daqui a pouquinho, gente A galera de casa pode curtir, esse Sérgio Harone é meu parceiro, gente Ele fez participação no meu CD 2020 E tá aqui hoje na live também Obrigado, meu parceiro Sérgio Harone Estourado em todo o Brasil também Faz umas duas aí pra galera, só enquanto tamo água e eu volto, valeu? Aô, Sérgio Harone Esse menino é moral Segura a galera de casa Quero agradecer também a galera Que tá curtindo lá em São Paulo Zona Leste tá em peso, curtindo a gente Um abraço a todos meus irmãos lá em São Paulo Tá curtindo, gente De coração, meus irmãos aí Obrigado pelo apoio Obrigado pela força Que vocês tão me dando aí nessa live Também agradecer a galera De BH Meus amigos lá do Bairro Nacional Contagem Tão curtindo em peso Galera também de Conceição de Aparecida Minas Gerais, Uberaba, Uberlândia Tão curtindo a gente Galera do interior de São Paulo Agradecer também a galera Da Bahia, do Distrito Federal Meus parceiros aí que tão curtindo A galera também do Goiás Tá curtindo a gente Obrigado aí, também agradecer Os dançarinos Cristal e Jefinho É, que gravaram o vídeo pra mim Obrigado, Cristal e Jefinho Lá em Goiânia É, os dançarinos do Oste Brasileiro Obrigado Também agradecer também O Edmilson Batista Por ter gravado o vídeo Seia Muniz Lá em Guarambi, Bahia Agradecer também É Amado Basílio Na Bahia também Anjinho dos Teclados A galera do Baião Tropical Banda Aquários Lá de Brasília de Minas São Francisco, né Que gravou o vídeo Sérgio Rarone também Gravou o vídeo pra gente Obrigado Valeu, gente Obrigado de coração Agradecer a Enzo Sânio Meu sobrinho Obrigado pela força, Enzo Sérgio Rarone Bota essa galera Pra dançar aí Rapidinho Eu vou Tomar água E volto Ô, negócio Bom Daqui a pouquinho Você volta Viu Vai lá tomar uma Gente, olha Obrigado Cada um de vocês Graças a Deus A gente está recebendo Muita doação Muita doação mesmo Então quero agradecer aí Cada um de vocês Pelo carinho Galera de São Paulo Galera da Bahia Galera de Minas Gerais Todo mundo Que Deus abençoe Cada um de vocês Pelo carinho Continua doando Continua fazendo sua doação Ajuda a gente aí Nesse momento Tão difícil Que estão passando agora Viu Bora Sucesso galera Escrevi seu nome no ouvido do carro Fico o tempo todo sonhando acordado E vou se não ver No meu guarda-roupa Vem a porta-se-rua Fico imaginando você toda nuca E só quero você E você não percebe Tem ninguém que não vê Estou a pôr da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama Perdoa Isabel e Perdoa Perdoa Vamos ver Ele não lupa Isabel e Perdoa Lupa Lupa Se você ama Perdoa Isabel e Perdoa Perdoa Uh Vamos ver Ele não lupa Isabel e Lupa Lupa Chega pra cá Reniço Aguiar Vamos dançar galera de casa Eu sabia que você não ia aguentar Essa música é sucesso em todo o Brasil Obrigado Sérgio Rarone Alô Minas Gerais Alô São Paulo Alô Bahia Alô Tocantins Maranhão Escrevi seu nome no ouvido do carro Passa o tempo todo sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Fico imaginando você toda nua Como é que é? Uh Eu vivo aqui sofrendo me enchi a batom Fico parecendo um tom O bom virou vocalista agora Se você ama Perdoa Isabel e Perdoa 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 Vamos viver numa boa Isabel e numa boa Numa boa Se você ama Você é você Perdoa Vamos viver numa boa Isabel e numa boa É numa boa Se você ama Perdoa Isabel e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabel e numa boa Numa boa Brasil Como é que é, como é que é? Mais uma vez, mais uma vez Você Sua galera de casa Sua galera de casa Sucesso Sucesso Mas você não percebe, finge que não tem Se eu tô a flor da pele, eu nasci pra sorpreender Você ama, perdoa, Isabel, perdoa, perdoa Vamos viver uma boa, Isabel, numa boa, numa boa Você ama, perdoa, Isabel, perdoa, Isabel Vamos viver uma boa, Isabel, numa boa, numa boa O bebê que ia matar de fim Tô tomando água, tô tomando água Água que passar em domingo Eu falei que a gente ia fazer um pisele junto, ia fazer Pra todo o Brasil, pra todo o Brasil E não é que o Ubi sabe? Negócio bom Valteclas gravando tudo ao vivo Sucesso pra galera DJ Manchinha DJ Manchinha Vai, vai, vai Vai dançando, vai dançando, vai É pra acabar com o piquinho do Goiás Diz Sérgio Raroni, ele é o rei do piseiro Na pegada da sua roupa, balança Quando ele toca, todo mundo se balança Vem a pegada da pegada E a galera de casa tá dançando, tá dançando Tá dançando, tá dançando, vai devagar O uísque, Red Bull, tem dinheiro pra conversar E camarote, eu vou curtindo essa peçaça Bebendo na bolsa, tô com dinheiro pra gastar Aí, vai Com cor e com medo Até aí eu vou dançar É porra, tem umas horas, amigo Alô, galera do Distrito Federal Essa cê sabe, vamo lá Ô, negócio bom Ô, paixão Não tem como não beber, não, gente Não tem como não beber A galera de casa pode beber Que o mar tá de fim Choro, visão Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como que já não existe De que eu e você Eu que não tenho força Amor Chino dos teclados Vem a raia Que o patinho Aquele abraço Vamos jogar no pará Eu que despejo Meu senhor Você nascemos um pro outro De dia com os amigos Tô vazio violado De noite ao desespero Eu sou todo Eu sou todo Eu sou todo Chama a raia Sem você Sou um cara complicado Fé em você Seu João das Missões Vamos ver você Chama a raia Sem você Fé em minha vida Vai lá no teclado Vai, vai É só ler apaixonado Sucesso em todo o Brasil Todo dia a mesma coisa Todo mundo quer saber Como que anda a raia Sempre eu e você Eu que não tenho força Aceitar que te perdi Digo que o nosso amor Como é que é? Ninguém consegue perceber Meu desespero Meu senhor Dizem que eu e você Nascemos um pro outro De dia com os amigos Tô vazio violado De noite ao desespero Vem comigo Vem comigo Alô bonito de vida Sem você Eu sou um cara complicado Sem você E sou no caminho errado Sem você E sou no meio sem saída Sem você Sem minha vida Faz mais um olho pra gente E saiu Aroni Sem você Estou no caminho errado Sem você E a galera de casa Pode dançar Pode dançar Sem você Sem a vida Bora mais um apaixonado Bora dançar e curtir Mais um Bora repetir Galera tá pedindo lá nos comentários Vamos fazer mais uma vez Chama É paixão de mão Essa tá no CD 2020 De rei de reino Sai de lá Chama A galera de casa Tá bebendo Tá curtindo Tá dançando Deixa comigo Meu violão Tá cheio de pó Guardado no porão Não posso ouvir Bruno e Chetão Que dói o meu coração Porque é Bruno E não Como é que é? Porque é Bruno E não Chama Briguei com o carteiro Semana passada Por quê? Porque ele trouxe aqui O seu nome escrito Na conta de água Chorei quando recebi Porque eu entrei De quem? De Porque eu entrei E não tô Chama Desculpa A carteira Ela saiu daqui Mudou de endereço Nunca mais a vi Demagreci Nunca mais saí Demagreci E nunca mais saí Como é que é? Alguém Outro rosto Não vai me ganhar Sozinho Em casa Não vai melhorar Mas se ela voltar Meu violão Vai te refugiar Mas se ela voltar Bruno e Chetão Vai cantar de falar Pra nós dois Sérgio Rarone Chama Uh Uh Oh Ronda Mago Ronda Mago Chama E a galera de casa Tá todo mundo dançando Tá todo mundo dançando É Valter Cláudio Meu parceiro Araújo É com você É com você Simbora Meu parceiro Anderson Bota essa galera pra dançar Bota essa galera pra dançar Uh Uh O meu violão Tá cheio de pó Jogado no som Porra Eu passo no fim E Bruno e Chetão É pra acabar É porque lembrei de nós dois É porque lembrei de nós dois Olha, briguei com o cadeiro Semana passada O que eu trouxe aqui Você era o meu escrito Na canta de água Que eu enquanto recebi É porque lembrei de nós dois É paixão Eu acho que eu vou tomar cachaça Tem gente não Se é rarão, hein Simbora, simbora E disse que o bacatei Ela saiu daqui O que deu feito No canta de água Até emagreci E nunca mais saiu Até emagreci Alguém não surrou Não vai me ganhar Só se eu brincar Não vai melhorar Se ela voltar Meu violão Vai me depurrar Se ela voltar Brom e Chetão Vai me depurrar Se ela voltar Meu violão Vai me depurrar Assim ela voltar Brom e Chetão Vai alcançar de contar Aô, miséria! E a galera do Brasil inteiro tá curtindo Rei Nilce, aqui é Sérgio Esse cara é moral Alô, São Paulo Alô, BH Alô, Brasília Distrito Federal Alô, Ribeirão Preto Serrana América, Brasiliense Santa Lúcia São Carlos A galera da Bahia Do Distrito Federal A galera do Tocantins Do Pará Do Maranhão Norte de Minas Gerais Gente, pesa e curtindo Aê! Valtecla! Esse é moral Para mais uma apaixonada! Uh! Mais um do seu CD Simbora! Pode tocar que a gente canta Ah, meu Deus do céu! Hoje eu vou morrer apaixonado Tanto que eu te pedi pra você não ver Chove tanto pra você, filha E não adiantou Cheguei até falar E você me enganou Alô, Grasso, Matheus, João Paulo E eu fiquei assim Dona Lerge! Só me resta esperar Ou talvez te procurar Alguém que te faça feliz Eu sei que é difícil Me esquecer alguém Quando a gente te ama Fica revé Repé Te roubo Deixa comigo Deixa comigo Chama, chama, chama Te amo Eu amo Eu amo Você Dá vontade de enfiar o chifre No chão e sair a arana É paixão pra mais de quilômetro Valteca Vamos, São Paulo! Alô, Gagás Valeu! Alô, Gagás de Capelinha Será aí, né, Sérgio Rarone? Tanto que eu te peguei Alô, Tô Rualina! Tanto pra você ficar Ela é do Valdo G, que te unha! E não adiantou Cheguei até falar Do meu amor Mas você me enganou E eu fiquei assim Agora só me resta a esperar Quando ouvir te procurar Alguém que me faça feliz Eu sei que é difícil Se você ser alguém Quando a gente ama Fica a repé Repé de amor Chama, reméu, segue a Chama, chama! Te amo Eu amo, eu amo, eu amo É amor de amor Eu amo você Segura a palma, bicho Porque eu te peguei Pra tu sofrer Te amo Eu amo, eu amo, eu amo Eu amo, eu amo Te amo, batida Quando caiu da minha vida Eita! Essa é uma moda que machuca o coração do homem apaixonado Alô! Januário, Minas Gerais! Baruas, Lê Produção! Alô, Zona, é da Jaíba! Alô, Barzelândia, Minas Gerais! São João da Ponte! Vamos jogar em Berzelândia! Mais um! Bora, bora, vem! Bora fazer essa aqui, ó! Opa! Pra galera apaixonada de casa! Vamos dançar! 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 Eu sabia acalmar, passear Do outro lado da rua O carro com som ligar Eu tô com a mão pra cacassar E repetindo toda hora Parece até que eu não sabia Fui da minha solidão Como é que eu? Galão de casa, galão de casa Essa pauta de você Tá me marcando Essa pauta do meu coração Sua pauta está em Pelo que eu quero Sou poder E sou de dar Passo apaixonado pra galera Moçada de Capitona Negada de Pintorana Moçada de Moçavônia O negócio é o bom Bora balançar Bora balançar Sucesso no meu CD Sucesso no meu CD O meu sete Agora você liga pra voltar Dizendo que a saudade vai voltar E hoje eu estou de novo Passou as frases e já passou Se tem que conservar o coração Tô jogando com o sol que vou jogar Você que vai perder E que vai ganhar Quando eu te dar no bando Você nem me morro Você brisa na bola E joga um pedido No jogo do nosso É que eu dou As cartas Depois do pensador E hoje é da casa No jogo do amor Não tem prorrogação Você vacilou O negócio é o bom Chama Quando eu te dar no bando Você nem morro Dizendo que a saudade vai matar E hoje eu estou de novo Sua chance já passou Se tem que conservar o coração No jogo do amor Sou eu que vou jogar Você que vai perder E que vai ganhar Quando eu te dar no bando Você nem morro Você pisou na bola E jogou Mano no jogo do amor Sou eu que dou a carta Quando eu faço a noite Hoje é da casa No jogo do amor Não tem meu coração Você vacilou Não tem meu coração É piseira Temos horas Tá morrendo Eu sei guiar Chega pra cá Pra gente fazer mais uma aqui Vem O negócio é o bom Vem, vem, vem Opa 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 Vai oi de novo Mais de mil pessoas assistindo agora Essas varões Mais de mil pessoas assistindo a gente Isso é um prazer imenso É um prazer A gente agradece o coração Você nunca gostou de mim Canal do rei de um Saguinha Mais de dois mil inscritos Desenvolvido A nossa terra É um prazer Diz Me chama pra nós Shopping Eu tô aqui Eu tô doido Barata de carro Passaram meu dinheiro Eu tô aqui Eu não vou no shopping Isso não é pra mim E tem que churrascar Esperar Chama essas amigas E vem a abaca É perto de um solteiro Você vai gostar Eu não vou no shopping Isso não é pra mim E tem que churrascar Alô Brasil Passaram suas amigas E vem a abaca É perto de um solteiro Você vai gostar É com você É com você Solta a voz Chama Alô gatinho Fica solteira Vem tomar uma Para a merceira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô gatinho Fica solteira Vem tomar uma Alô gatinho Vem tomar uma Mesmo do piseiro Menino Uhul Chama Aí eu gostei Eu gostei Como é que é? Sérgio Rarone E rende o flagging ao vivo É dois piseiros Juntos meninos É Fimari Uhul Pra parar mais dois hoje Tem que fazer promessa Tem que fazer promessa Meus irmãos de São Paulo Curtindo Vai Alô gatinho Fica solteira Vem tomar uma Para a merceira Vem tomar uma Alô gatinho Fica solteira Vem tomar uma Para a merceira Vem tomar uma Vem tomar uma Alô William A galera do bairro Maracanã Em Montes Claros É pelo abraço Alô Rodrigo Mó Alô jogada da Vila Tronte Alô Donizete Alô gatinho Fica solteira Vem tomar uma Para a merceira Vem tomar uma Alô gatinho Fica solteira Vem tomar uma Alô Uhul Os agai do Distrito Federal Uhul Alô Leonora Alô Mãe Família Osnaí Itaís Aquela Brá Os agai de Unaí Minas Gerais Uhul Bonito de Minas Assistindo O Brasil inteiro Cônigo Marinho Montalvânia Miravânia Pitarana Focos Bahia Barreiras Bahia São Desidério O Jesus da Lapa A galera tá curtindo Vem tomar um negócio Uhul Uhul O negócio Um que é fraco Não aguenta não É a sua Enxerna e derrama Chora você Vão beber que a mata Difícil O seu começa vai Hoje vou Cajama Me espere no portão É direito de portões Essa gira de mina Eu me arrependi Falta você pelo ar Não aguenta essa saudade Esse amor vai me matar Querendo voltar no ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei abrigo Um nos braço e outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Mais uma vez, mais uma vez Se você briga comigo Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa E não é que o cabra é bom? Aê, eu vou ter essa Será que são as oito porra amanhã esse dia? Vai até oito da manhã Eu já procurei abrigo Eu já procurei abrigo Que você ama, perdoa Que você ama, perdoa Eu já procurei abrigo Não é que o cabra é bom? Nos braço e outra pessoa E não é que o cabra é bom? Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Ah, menino Se não acabar com o Pequim do Goiás, não se caba nem com o Foco de Minas E eu tô suado, o negócio aqui tá pegando fogo Beleza, vou deixar pra sua conta, viu? Agradecer cada um de vocês que tá ligadinho com a gente Mais tarde você vai voltar, mais tarde você volta Vamos ver, vamos esbagaçar esse negócio aqui hoje Fala seus patrocinadores aqui Tem umas doações ali pra gente falar pra vocês As doações, pega lá as doações pra gente falar aqui Valeu? Ah, negócio bom! Receba o Teclas, produções que tão filmando E a imagem tá saindo 100% aí na casa de todos vocês Valeu, gente! E a festa continua! Essa é a galera aí Vamos agradecer os patrocinadores aí Valeu? A galera que tá doando A galera de casa tá doando aí Valeu? Em peso E a gente agradece a galera de São Paulo, BH Valeu? Que tá curtindo Reunir o Sagueiro ao vivo Valeu? Um abração a todos vocês Quero agradecer também a galera do Goiás Que tá curtindo Distrito Federal Valeu? Aô, paixão, menino Marcial Gonçalves de Vila de Andu Tá doando aí Obrigado, Marcial G do Olavo Lá de Japão Valogê Aquele abração Cid do restaurante Pequiseiro Lá em Japão Tá doando também Alocídio Aquele abraço Ferreira Formas Gilmazinho Lá de BH Delfonso Zé Afonso Egídio Gilmazinho Zé Afonso Egídio Tá doando aí Obrigado Tem mais Tem mais patrocinadores aí Que tão doando Obrigado, gente De coração E a galera que tá doando A galera de casa Que tá doando Obrigado de coração Deus abençoe todos vocês Valeu? É o primo É o Valdomiro Aê, Valdomiro Lá em BH Esse menino é moral Ele tá no grupo Fã clube Renil Fazendo doação Alô, Valdomiro Dona Zá Dona Zá Tá fazendo doação Obrigado, Dona Zá De Lagoinha Márcio Pinturas Márcio Pinturas Tá fazendo doação Lauriene Márcio Pinturas Lauriene De Japão Márcio Pinturas Aquele abraço Márcio Pinturas Vamo simbora Três É mais gente Tá doando aí Vamo falar o nome De todo mundo, gente Dinha de Carapicuíba São Paulo Alô, Dinha Aquele abraço Obrigado De coração Edinaldo Da Rádio Minas FM De Japão Vá Pega seu pai Vão dançar Agora é hora De beber cachaça Sérgio Rarone É, agora é hora De beber cachaça Sérgio Rarone Tá doando A dúzia de piqui É Olha só onde Ela arrumou Esse piqui Tô aqui outra vez Em frente ao espelho Com os olhos vermelhos E tanto chorar Vou por alguém Olha aqui E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vi Perdendo e chorando Sofrendo por ela Por isso que eu vi Perdendo e chorando Sofrendo Sou da paixona De cada assim Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Bebo, bebo, bebo É saudade de alguém Alguém que foi embora E eu nem sei Que um dia eu venho Eu choro, 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 choro Adoro esse amor Esse amor bandido Que ela me beijou Mas ela foi embora Saudade de mim Alô galera de Campeleira Brasília de Minas Aquela lá Choro por alguém Eu choro, 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 choro E tanto quero bem Mas está tão longe de mim Por isso que eu vi Perdendo e chorando Sofrendo por ela Por ela sim Por isso que eu vi Perdendo e chorando Sofrendo Eu choro, 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 choro Mas ela não vem Eu choro, 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 choro Adoro esse amor Esse amor bandido Que ela me beijou Mas ela foi embora E a cachaça ficou Ei, Nilson, a guiar Conquistando o Brasil Vamos beber cachaça Porque amar tá difícil Eu te rio, amor Amor A galera de casa Só tô de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Ah, tá doido Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Como é que é? Mas eu estou sozinho Foi rico de amor E hoje estou tão só Rodrigo Motos está ao vivo aí Aê, Rodrigo Aquele abraço, menino Vamos embora Que a galera quer dançar forró, né? A galera está há muito tempo E na quarentena Sem dançar forró Eu acredito que a galera Está dançando em casa Está dançando, né? Meu fã-clube A galera é para o meu fã-clube Rei Nilson Aguiar Galera de grupo aí Fã-clube Rei Nilson Aguiar Vamos dançar, moçada! Rei Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Vamos dançar, moçada! Eu ouvi o som A música do que nos matou Eu pego a chorar Com medo de me deixar E você, gris, amor E amor Eu mesmo sei Gris, amor E amor E amor Eu mesmo sei Vamos dançar, moçada! Eu ouvi o som Vamos dançar, moçada! Eu ouvi o som 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 Gris, amor 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 Eu mesmo sei Gris, amor Amor Eu mesmo sei Gris, amor É paixão Ei, meu som Aguiar Conquistando o Brasil É pra galera Apaixonar Vambora! Amor Amor Agora nossa galera Gris, amor Gris, amor 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 Eu mesmo sei Gris, amor 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 Eu mesmo sei Gris, amor Aê, Brasil apaixonado! Sucesso em todo o Brasil Essa galera conhece E vai dançar Tem umas horas Eu sou mineiro Eu adoro mina Com saudade Eu tenho do meu lugar Me falo, moço É o meu jeitinho E comer catinho É o meu natural Vejo, tropeiro É meu prato preferido E uma cachaça boa Eu não adoro não Eu moro em São Paulo Mas eu não me esqueço E a galera veste Vai, vai! Ei, ei, pô Aí eu me lembro Meu mãe apoiando E passa a passeia Tocando o lado E passa a passeia Vamos dançar Vamos dançar Galera de casa Eu sou mineiro e adoro mina Quando a saudade eu tenho do meu lugar E eu moro em São Paulo É o meu jeitinho E comer catinho É o meu natural Vejo, tropeiro É meu prato preferido E uma cachaça boa Eu não adoro não Eu moro em São Paulo Meu laço de mim Não moro no meu coração Ei, ei, pô Aí eu me lembro Meu pai apoiando E passa a passe E passa a passeia Tocando o lado E passa a passe E eu caminhando E passa a passe Tocando o lado E passa a passe Tocando o lado E eu caminhando Aô, balançado Boa, menino Uh! E a galera de casa Dançando Bora, bora, rei Ei, ei, pô Aí eu me lembro Meu pai apoiando E passa a passe Tocando o lado E passa a passe E eu caminhando Ei, 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 ei Seguar até Zingora até Brrrr Burr pro boteco, hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, essa vez nós dois separa, hoje eu vou pro boteco, hoje eu vou encher a cara. O pau quebrou, essa vez nós dois separa, e ela já desculpeada, simbora sim, simbora sim! Eu estava me enganando, revirou as minhas coisas, minhas roupas tá cheirando, pegou o computador, e entrou na internet, rasgolhou! Hoje eu vou encher a cara, o pau quebrou lá em casa, essa vez nós dois separa, o pau quebrou lá em casa, essa vez nós dois! É onde Araúcho Sani, ele mora onde? Em São Paulo, né? Araúcho Sani, aquele abraço, tá fazendo a doação, obrigado meu irmão! Argarete Chicão, lá em São Paulo, galera de São Paulo, em peso curtindo, ae galera apaixonada! Galera de São Paulo, Jura do Nelson, obrigado de coração! É Cláudio, tu só é! É compositor, é em São Paulo, é! Amigo Cláudio, alô Cláudio! O negócio é bom, menino, o negócio tá só começando, a galera que pensa que tá acabando tá só começando aí, valeu! Vamos tocar uma das antigas pra essa galera dançar, menino, vamos dançar forró até umas horas! Recordando sucesso pra galera de casa dançar e curtir! Hoho! Hey, Nilson Aguiar! Conquistando o Brasil! Vamos dançar forró! E diga, por que essa decisão de deixar meu coração esperando por você? E diga, que te fez agir assim pra você fugir de mim? Eu sou louco por você! Diga que eu sou o homem que te adoro, e você a toda hora tem vontade de me ver, como é que é? Diga que o nosso amor tá dividido, ouça bem o meu pedido, eu sou louco por você! Vem comigo, vem! 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 Paguear, conquistando o Brasil! Vamos dançar, galã! Eu sou um homem que te adoro E você a toda hora tem vontade de viver E o nosso amor tá dividido Volta bem o meu pedido Eu sou louco por você Volta amor Volta amor Volta amor Simbora, moçada! Ei, Nilson, a guia! Conquistando o Brasil! Ei, se eu sou seu amigo e não sei nada Prefiro ser Como é que vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui? Me fala Como é que vou guardar? Oh! Me levar pra cá Pegar meu pé do assim da tua boca e não poder Beijada! E se um dia você me chama A conversar de parte de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Eu também Eu não quero e a galera Vai! 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 Toda vez que você me disser Eu vou responder só No meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi! Eu vou responder só No meu peito gritando te amo Ei, Nilson, a guia! Conquistando o Brasil! Ao vivo! Vá! Toda vez que você me disser Vamos recordar! Vamos recordar! Oi! É pra galera de casa dançar! Vá! Uh! Quando a gente tem amor E nossa mão dele sabe Bate uma solda de mesa Coração se aguenta E não quer chorar Quando a gente tem amor E nossa mão dele sabe Bate uma solda de mesa Coração se aguenta E não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Tem dó Alô, é verão Daquilo abraço Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Vamos dançar Vamos dançar Mais uma pra galera dançar e curtir Se alguém lhe conte a verdade Eu mesmo abro o jogo Há muito tempo Há muito tempo que eu não quero nada Do que você quer O que sentia por você na fase De nós começamos Agora eu sinto o desejo Mas hoje por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz Você me toca Mas o que me toca Já não toca em mim Aêêê, o que você quer Maranhão, o Marcelo e Pedro de Maria da Cruz Aquele abraço Vamos dançar Calabra ünde Quenda Júnior, o Marcelo, a Pedra de Maria da Cruz Pura Magia Qu COR topic Há muitas vezes que conto, vou desistir na hora Não tem coragem de perder o medo e provar que não me Eu tô cedindo com as pessoas sempre e eu não sinto nada Eu sinto muito, eu aderrei de frente, amor eu não sei Eu vou passar na liberdade, desculpa que eu estou cansado Eu estou certo que nada não é certo, começando a errar Um abração a galera e marcando presença, a galera curtindo em casa A rei Nilce Aguera ao vir Vamos dançar porra, um abração a toda a galera que tá curtindo Valeu Vamos pra Levi e Felipe, tá curtindo a gente Lá no Santo Eugênio, aquele abraço Alô Levi, alô Felipe, no Santo Eugênio, aquele abraço Vamos dançar porra Um abração ao nosso amigo Val Teclas, gravando ao vivo Falouzão também meu amigo Gilmar Rodrigues, lá em Japão, na Minas Gerais Josimar Rodrigues Fernando Fener, aquele abraço, grande guitarrista Bora dançar, bora curtir Ei Nilson Maguiar, conquistando o Brasil Calça apertada, bota longa, a camisa é da date Meu chapéu é americano, meu cavalo é mangalário Caminhonete, relaxada, com som ligado no rosto Olha nós aí de novo Essa é a moda dos traiados Que gosta de uma furia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Tem vocês, apaixonar e ruidar É que nós é covóia Gente é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente É que nós é covóia Obrigada, oh oh A mulher que não gostar Ela é doida ou é doer Ei Nilson Maguiar, conquistando o Brasil Calça apertada, bota longa, a camisa é da date Meu chapéu é americano, meu cavalo é mangalário Caminhonete, relaxada, com som ligado no rosto Olha nós aí de novo Essa é a moda dos traiados Que gosta de uma furia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Tem vocês, apaixonar Tchau, obrigado É que nós é covóia O beijo é mais gostoso E a galera de casa que pediu Vamos repetir essa aqui Ei Nilson Maguiar, conquistando o Brasil Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca A mulherada fica louca quando escuta o batidão Avisa que eu tô chegando Avisa que eu tô cachorrão A mulherada fica louca quando escuta o batidão Eu vou no fim de semana Eu saio na balada Eu vou dançar Eu vou dançar Eu vou dançar do Brasil. O que é isso? Avisa que eu tô chegando E a galera Vai dançar, vai curtir Segura mais um assim Ei, Nilson Maguiar Conquistando o Brasil Meu violão Cheio de pó Jogado no corão Não posso ouvir Bruno Chitão E dói meu coração Porque lembrei E nós dois Porque lembrei E nós dois Olha, briguei com o bateiro Sem mano abasar Porque ele trouxe aqui O seu nome escrito Na conta de A Jorei quando recebi Porque lembrei E nós dois Porque lembrei E a galera de casa vem Desculpa, carteira Ela saiu da crise Mudou o que endereço Nunca mais havia Até emagreci Nunca mais vai Emagreci Alguém Não vai me ganhar Tocinho Em casa Não vai melhorar Deixa ela voltar E a galera Ei, Nilson Maguiar Conquistando o Brasil Meu violão Cheio de pó Vamos dançar Viva a la chiva Ao vivo Beleza, manda um abraço A galera de casa Valeu, gente Já estamos com três horas De live aí Meu amigo Volteclas Três horas É Já pode finalizar Não Mais vinte minutos Tem setecentas pessoas assistindo Mais meia hora, né Entrei Agradecer a galera aí Já vamos para os momentos Finais aí Na nossa live Agradecer toda a galera de casa Gente Toda a galera De todo o Brasil Até fora do Brasil, né Gente Tem gente assistindo na Suíça Meus fãs Estão morando na Suíça Nos Estados Unidos E a galera que está curtindo a galera que está curtindo no Brasil inteiro Não, né Tá em casa curtindo Tá em casa curtindo Vamos tocar um brega daqueles bem antigos, um brega, né A galera de casa quer curtir Vamos agradar todo mundo, gente Vamos agradar todo mundo hoje É mais ou menos assim Segura Vamos tocar essa aqui Hey, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Pega seu pai e vai dançar bem coladinho Essa é do fundo do baú Pega seu pai e vai dançar bem coladinho Tudo bem que eu lhe fiz Você se esqueceu Você não vai ter alguém melhor do que eu Mas eu já tenho um amor melhor que o seu Como é que? Eu não quero lembrar o quanto te amei Pois assim eu me lembro Aê, meu Brasil apaixonado Você é onde eu amei Mas não sei porquê Agora tem um amor melhor que você Hey, Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Uh! Segura, segura, segura Eu não quero lembrar Que você existe Como é que é? Pois assim eu me lembro E até me protegi Nenhum grande amor Não pode compreender Porém eu bem resolvi Deixar de sofrer Vergonha, coração, apaixonado Uh! Uh! Aê, boteco menino Renil Saguera ao vivo Vamos dançar forró Vamos voltar no começo de tudo aí Simbora sim E agradecer também a galera que tá curtindo em casa E vamos dançar forró Vamos fazer mais umas aí pra finalizar Agradecer a todos vocês pelo carinho Valeu gente Eu agradeço de coração É um prazer imenso Viu gente? Essa imagem vai ficar gravada aí No Youtube Renil Saguera Vocês podem entrar a qualquer hora E curtir e compartilhar com os amigos A live de Renil Saguera Valeu gente A primeira live Tem patrocinador aí? Quem é? Carlos Duvaldo De São Paulo, né? Duvalde? É, Carlos Duvalde de São Paulo Tá doando aí Obrigado Carlos De São Paulo Marcela 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 Dubai Itaquera Itaquera São Paulo Tá doando também Obrigado Marcelo Paula Evandro e Paula Cristiano e Matheus Tá doando também Lá de Birité Minas Gerais Obrigado de coração Vamos dançar Hey Nilson Aguiar Conquistando o Brasil Essa música é sucesso em todo o Brasil A música do CD 2020 A música mais tocada de Renil Saguera Do CD 2020 É essa aqui gente Essa aqui ó A letra é facinha A galera de casa pode dançar Vamos embora Vamos embora Você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sul Eu fico imaginando você toda nua Só eu e você Eu vivo aqui sofrendo E se apagou Fico parecendo não sem dor E a dona é você Você não percebe Diz de que não vê No apur da pele Eu nasci pra sofrer como é que é Você ama Perdoa 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 Eu vou viver no apur Você ama Ah, meu Brasil é apaixonado Um beijo no coração de casa de você Vamos viver no papo, Isabel Vês que deixam no minuto, me doutrar Faço o tempo todo sonhado Se você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sul Eu fico imaginando Vamos dançar, vamos dançar Vai, 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 vai Se você ama É boa Vamos viver no papo, Isabel É boa Se você ama Só vou viver numa boa Isabel Numa boa Numa boa Se você ama Perdoa Vamos viver numa boa Isabel Numa boa Se você ama Perdoa Isabel Perdoa Vamos viver numa boa Isabel Coelho Outro Coelho Alguém No jal No seu carteiro, no seu dia manda recado Tudo acabado ela não pode nem lembrar E dessa vez eu tô caindo fora Meu endereço pra ela não me deixar Posso levar realmente o seu telefone Naquilo ano a gente pode conversar Tchau Tchau o meu sou Você vive e a gente preparou Eu sou mineiro e ela é paulista Quando eu vi queijo ela pede piso O meu salário é pouco Ela tem, mas a cabeça não vai sim A minha porta não vai achar nada Na minha terra eu vou chegar de lá no lugar Ao vivo, vai, vai, vai Sou passageiro, eu não venho pra ficar Com ele morre No seu carteiro, no seu carteiro Ela não pode nem lembrar E dessa vez eu tô caindo fora Naquilo ano a gente pode conversar Já o sol mora Ô queijo Deparou Eu sou mineiro e ela é paulista Faço de queijo e ela pede piso Mas dessa vez eu vou chegar de lá no lugar Pegar no clube com a sua cara de balde A minha porta não vai achar nada A minha terra eu vou chegar de lá no lugar Eu sou profitable Eu sou brasileiro que vou rar Eu sou mineiro que vá Galera, vamos abraçar, vamos curtir, estamos finalizando, vamos fazer mais umas duas pra galera de todo o Brasil, obrigado por ter curtido a gente assistindo aí, pelo Youtube, pelos Facebooks, valeu Brasil inteiro! Você nunca gostou de mim, eu só tenho rupa velho, rebaixado no oitenta e cheio, chama-me do shopping, eu não tô afim, tô todo dia, malicaô, já tá no perigo, eu não tô afim, eu não tô no shopping, isso não é pra mim, tem churrascal esperando aqui, chame a gatinha que vem atacar, você vê essa de solteira e você vai gostar. Música 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 Agradecer também, Sérgio Rarone pela participação, Música Música Alô gatinha, vida solteira, Música 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 Machia Produção Música Alô gatinha, vida solteira, Música 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 Alô gatinha, vida solteira, Música 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 Alô gatinha, vida solteira, Música Obrigado e que Deus abençoe Obrigado e que Deus abençoe Música Sérgio Rarone, vamos fazer a saireira aqui, numa bora Música Vai, 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 vai Segura, galera É com você O negocinho pontador Essa é pra você Bora finalizar, bora finalizar Você pediu, a gente toca Essa é a quinta vez A quinta vez Bora finalizar, bora finalizar Essa é o sucesso do nosso CD Brinquei com café Semana passar Porque ele trouxe aqui Alô, Zopa André, em Brasília de Minas Nas Cedas Palete Quero abraço Alô, Emily Lá em Ribeirão Estreito Quero abraço, Emily Ela sabe que o nome de Beleza Nunca vai ver Até emagrecer E nunca mais Amigo Marcelo de São Paulo Alô, Zopa André, em Brasília de Minas Cedas 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 Alô, Zopa André de Minas Cedas Alô, Zopa André, em Brasília de Minas Cedas Alô, Zopa André de Minas Cedas Alô, Zopa André de Minas Cedas Alô, Minas Gerais, é um abraço, ao vivo O meu violão, cheio de cor, jogado no corão Não posso ouvir, tô em chitão, me dói meu coração Porque lembrei que não dou, porque lembrei que não dou Olá, liguei com o carteiro, semana passada, o que ele trouxe aqui O seu nome escrito, na conta de água, que orei quando recebi Porque lembrei que não dou, porque lembrei que não dou Soltou a mão, soltou a mão, soltou a mão A carteira, ela saiu daqui, mudou de interesse, nunca mais já vi Demagreci, e nunca mais saí Demagreci, e nunca mais saí Alguém, outro rosto, não vai me ganhar Sozinho, em casa, não vai melhorar Ela voltar, eu ouvi o violão, vai dizer poeira E ela voltar, Bruno, cheio de cor, vai pensar de cantar Anotou Aê, galera de casa, um beijo no coração de cada um de vocês É nossa paixão lá É pra beber muita cachaça, menina É, três Valeu, galera de casa Vamos relembrar, vamos relembrar isso aqui, ó Opa Cibora, cibora É o rela, rela Ela, bucha Essa é a penúltima Tá finalizando, tá finalizando Arrocha Eu convidei a mulherada pra dançar o rela, rela, rela Puxa o rela, puxa o rela, puxa o rela no peitinho dela Eu relava gostoso na comade, Gabriela Baceia no tinteirinho, no forró garrado nela Convidei a mulherada pra dançar o rela, rela Eu relava gostoso na comade, Gabriela Baceia no tinteirinho, no forró garrado nela E a vizinha começou a xingar E disse o sonfoneiro, esse forró tem que parar E a vizinha começou a xingar E disse o sonfoneiro, esse forró tem que parar Mas já era meia-noite, não já li Eu relava gostoso na comade, Gabriela Eu relava gostoso na comade, Gabriela Baceia no tinteirinho, no forró garrado nela E a vizinha começou a xingar E disse o sonfoneiro, esse forró tem que parar E a vizinha começou a xingar E disse meu amigo, esse forró tem que parar Mas já era meia-noite, não já li Valeu galera de casa, obrigado pelo carinho Vamos tocar a última saideira Fiquem todos com Deus e até a próxima Trouxe a galera, os patrocinadores E a galera que fez a doação, obrigado Obrigado pelo carinho Que Deus abençoe Vamos tocar a saideira, Sérgio Mano Valeu Agora com você, obrigado gente Bora Saideira A última Simbora sim, simbora 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 Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E a gente colocar A nossa fé em ação Alô moçada, obrigado Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Mais uma vez, mais uma vez Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo E a gente colocar A nossa fé em ação Vai dar tudo certo Valeu gente pelo carinho Fiquem todos com Deus e até a próxima E até a próxima Muita saúde, muita paz No coração de cada um de vocês Um beijo Contra o Rei Nilson Aguiar Valeu Rei Nilson Aguiar Estão no Brasil Música 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 A CIDADE NO BRASIL